Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa DLC Anomaly e a galera tá lambendo as feridas. No episódio passado aí, aquele labirinto desgraçado. Eita, faltou uma porta aqui. Vou tirar uma cópia e põe aqui, pronto. Quebraram minha porta. Animais, animais. Ó, já coloquei aqui para trocar o plantio, certo? Tem alguns corpos ainda no chão aí largados por aí. Eu acho que o João aqui ele tava morrer. Vamos ver como é que tá aqui. 99% vai morrer. Coração, tchau. Vai cair a qualquer momento. Vou preparar já uns túmulos aqui. Fazer alguns aqui assim. O que é que não posso pôr aqui? Ah, por causa do piso é de pedra. Coitado, João. E para usar a outra duplicação falta 13 horas. Certinho. Os cogumelos já estão crescendo. Esse aqui já tá em 9%. E esse daqui da ponta está em 4%. Bom, acabou de começar, né? A crescer esse aqui em 4%. Aí, já estão plantando arroz de volta. Não terei problemas com arroz. Vamos remover toda essa área aqui, ó. Chega, Gabriel. Essa poltrona, vamos reinstalar ela aqui em cima. Certo? Eu preciso de um pouco mais de prata. Isso aqui eu preciso mudar para cá. Isso sai fora, isso sai fora, sai fora. Olha, essas paredes também. Essas paredes são para escavar, né? Essas daqui. Escavação. Certo? E a gente vai liberando já essa área aqui. Aí, talvez, o que eu posso fazer aqui? Estou jogando para o lado de fora aqui o calor, né? Temperatura aqui tá 29. Aqui tá menos 5, tá tudo certo? Eu sou o bicho na mineração, hein? Ninguém me segura. Até que ficou legal. Aí, morreu. Não teve jeito. Pode instalar o menino. Instalar não, né? Pode enterrar o menino. Alguém deve estar vindo já. Ah, tá enterrando os demais. Eu acho que o Death Pal ressuscita eles, né? Deixa eu só enterrar o João, que aí eu faço o ritual. E a gente explode os corpos. Como é que tá a pesquisa aqui? Tá. Summon Flash Beasts. O restante aqui eu preciso de... Aí, terminou a pesquisa. É... Disruptor Flayris. Pesquisa. Enterrou já? Cadê? O João aqui, ó. Vamos lá. Vamos já fazer o ritual aqui. Começar. Depois tem que dar um fim nos corpos, né? Vamos colocar um local aqui, ó. Nessa área de água. Zona de despejo. Vou colocar aqui assim. Aqui é a área de... Área de trabalho. Vamos ver como é que tá minha área de trabalho aqui. É a área de trabalho. Opa! Comemoração do portal do final. Tá. A minha ideologia já tá no máximo, né? Quer dizer, não é que ela tá no máximo. Ela tá no máximo de pontos aqui. O que eu poderia reformar nela? Acho que nada, né? Acho que ela tá boa assim, do jeito que tá. É, tá bom. Feito. Salvar. Não, salvar não. Já tá salvo ali, ó. A galera tá fumando um beise. Esse tentáculo do João aí tá... Meio estranho. E aí vamos tentar desenvolver agora um local pra armazenar essas coisas. Quanto falta pra Ana ver? Ana tá de rosca, hein, Ana? 4.6. Caramba, que demora. Grey Statue Activated. O que é isso? Isso é do... Da Skylar? O que é isso? A presença da estreia estátua... Ah, foi aquela estátua que eu encontrei dentro do... Tem uma substância... Que vai fazer com que os corpos em volta... Poxa, ela ficou... Ela ficou amaldiçoada? Ok, 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 ok. Acho que ela ficou amaldiçoada. Vamos desconstruir aqui, tirar esses... Esses bagulho daqui. Não pode mais, né? Não pode mais. Deixa eu fazer umas granadas de pulso. Eu... Acho que eu vendi as... Ó, tem um shard aqui, ó. Hum... Colocar aqui pra fazer... Vai seis... Fazer uma, pelo menos. Já posso fazer uma duplicata minha? Poxa, e esse... Inseto aqui? Ah, ele veio lá do... É verdade. É verdade, é verdade. Vou fazer uma duplicata minha. Dois, Marcelo. Aí, agora vai ficar bom, hein? Olha aí, olha aí. Agora... Duplicado. Vamos puxar... Eu pra cá. Tem sem roupa, né? Tem roupa pra mim. E pelado. Olha lá aí no vestido. Olha, já quer logo a melhor roupa. Excelente. Não sei o quê. É malandro mesmo. O que mais que eu vou vestir? Ok, camisa de botão. Faltou a máscara. Ué, que rolê, mano. Não, chapéu não. Máscara. Ah, não. Essa aqui tá 51%. Cadê a outra? Essa aqui, ó. Aquela ali já é... Já é lixo. Esse corpo já vai explodir. Esse aqui falta sete. O João tá aqui. Eles tão tomando debuff, né? Peraí, deixa eu colocar pra não pôr o pedaço aqui. Só corpos aqui. Eu tô procurando de onde tá vindo o barulho de... De mineração. Sou eu aqui minerando aqui, ó. Malandramente. Aqui eu tenho que tirar, né? E o pau torou aqui. O João arrumou briga com a pessoa errada. Ó, João. Você também não se controla, hein, mano? Invasão. Kustuak. 661 pontos. É... Eles se prepararão por um tempo. Cadê eles? Ah, vieram de... Opa! Esses aqui vão passar na área dos mecanoides. Esses aqui arrumaram pra cabeça. Temos aqui... Milis. E também aqui Milis, né? Que eles são... Vão se preparar. Aqui tá tudo aberto pra eles passarem. Beleza. Tô minerando ali em cima. Ok. Peraí que eu acho que o... Marcelo 2 tá sem... Deixa eu marcar aqui o... É, ele vem sem o título, né? Vou colocar 2 aqui na frente aqui. Pra não me perder. Aceitar. Vai ter o Marcelo e o 2 Marcelo. É... Ih, começaram o ataque. Peraí que tá faltando gente aqui. Calma aí. É aqui, ó. Vem todo mundo pra cá e a gente vai... Vai definindo. Quem é que começou o ataque? Ah, aqui, ó. Ó, eles arrebentaram os mecanóides? Sério? É, desistiram. Esse aqui desistiu. Toma. A célula de energia ficou zoada aqui. Olha, ficou com a vida cheia ainda a célula de energia. E tá chovendo, já vai apagar esse fogo aqui pra mim. Eles quebraram aqui pra mim algumas coisas. Ativador de proximidade. Ativador de pontagem regressiva. Nódulo mecanóide. Beleza. Deixa eu liberar todo mundo. E dar uma arma pra mim aqui, ó. Pode equipar essa aqui. Construção 15.9. Mineração 14.3. O que eu posso fazer aqui? Eu posso roubar a habilidade do clone, provavelmente, né? Vamos ver? É... Filofagia. O invocador seria Marcelo. E o Marcelo 2 seria o algo. Intelectual eu conseguiria roubar. Ah, minha melhor habilidade é intelectual. 59%. Tá. Cancela. Caramba, achei que... Achava que era fabricação, mas eu tenho 16 de intelectual e 15 de construção. O que esses caras têm de bom aqui? Vamos ver. Cultivo. Construção. Fabricação. Fabricação. Tá, tem que esperar ver se alguém fica vivo, né? Essa brincadeira. Vai cair. Vai parar de cair essa chuva, não? Bom, os inimigos que se movem aqui morreram, né? Só ficou só a torreta infernal aqui na brincadeira. Ih, rapaz. O bicho... Ah, ele veio aqui. Olha que filha da mãe. Me atacou o mecanoide. Que maldito. Pega todo mundo. E vem pra cá. Ok, pesquisa atmosfera aqui. Ritter terminada. Aí vamos para a pesquisa avançada. Ainda tem algumas coisas que eu preciso descobrir ainda aqui, ó. Preciso evoluir o... Eu sei que eu tenho que evoluir, tá? O... Como é que é o nome? O obelisco. O obelisco não, pô. O monólipo. Eu sei disso, gente. Calma. É um cara que é muito acelerado, mano. Ô, os caras... Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu jogar o negócio. Ih, caramba. Saí pelo lugar errado aqui. Aí, pronto. Ih, rapaz. Crumbling Mind. Que isso? Isso aqui eu não tinha visto, não. Dor de cabeça... Começa... Peraí, deixa eu ler aqui. Ih, algo deu errado com o processo de duplicação. É... Healer Maxxerum. Eu posso resolver esse problema. Vai se tornar permanente. Ih, rapaz. O que aconteceu com você? Crumbling Mind. Consciência 90%. Ih, vai cair na consciência até... Ficar inútil. Já estão vindo? Estão vindo. Peraí, vamos ajustar as coisas aqui. É... Skyler vem pra cá. Zayn vem pra cá. Bom, o restante... Meio que tanto faz. Vão atirar de qualquer forma, né? Botar o focinho aqui só pra... Se chegar aqui... Ih, se chegar aqui... Pronto, libera todo mundo. O João nem tinha vindo ainda, mano. Deu até dó desse cara. Esse aqui tem o que de bom? Artístico... Construção 16. Mas ele provavelmente vai ser prisioneiro, né? De... Qual é o nome? A gente pode testar, né? Vamos pegar ele como prisioneiro. Construir mais uma cama aqui. Isso aqui é cadeia, hein? Tamanho da cadeia. Quem é que tá aqui perto? Ninguém. Foi todo mundo dormir. Como é que tá a saúde dele? Morre em quatro horas. Se der tempo, deu. Se não der... Aquele abraço. Vamos ver. Poderia tratar isso em medicina, né? Eu até dó. Vamos ver. Morte, hein? Três horas. Mas é pior que vai conseguir salvar o mar de recrutar. A Ana já tá com nós. Digo, na ideologia. Esse fogão aqui sai fora. Por que esse fogão não tá ligando? Ué, a lâmpada. Bom, acho que eu vou começar a isolar essa área aqui. Esse troço aqui vai até aqui, mano. Começar a isolar essa área aqui e fazer uma abertura pros caras passarem. Isso aqui é urânio? Não, é aço. Aqui é prata. Tô precisando de um pouco de prata pra minerar esse veio aqui. Será que eles não vão ir lá, né? Tinha que liberar a saída pra lá. Vou fechar aqui, ó. Fechar aqui. E aqui, ó. Isso aqui é passável? Dá pra passar por aqui por cima? Compulsão, folha de fumo. Eu. Não é nem o clone. Acho que isso aqui não é atravessável, né? Pronto. Qual que foi a gota d'água? Ah, ele leu o livro. Putz, é verdade. Eu acho que é melhor tirar os livros... Nas políticas aqui de livro. É melhor tirar os tomos, né? Melhor tirar os tomos. Eles podem ter... Mental Breaks. Agora o fogão ligou. Do nada. Mas cuidado com esses corpos aqui, que senão vai dar ruim, né? Deixa eu providenciar mais uma granadinha. Eu tenho material pra isso. E vamos liberar a área de trabalho aqui. E aqui. Eu vou fazer uma... Uma passagezinha por aqui. E puxar isso aqui pra cá, ó. Aumentar a área de trabalho aqui também, né? Pronto. Pra você conseguir vir pra cá. Pode já pegar essa área inteira já. Tá, tá, tá. Aqui pode pegar também. E aqui também. E aí eu isolo isso aqui. Aí eu isolo aqui, ó. Certo. Certo. Depois eu ponho... Respectivo às portas, se for necessário. E a pesquisa torna. É... Eu preciso só resolver um problema. Pensamentos diversos? Ué. Ah, o prisioneiro. Prisioneiro. Vamos tentar fazer uma conversão no menino. É... E o meu monumento aqui, ele tá desrespeitado. Já faz um tempão já. Se a gente reinstalar ele... Pra cá, eu precisaria ainda de mais colunas, né? Precisa ter quatro colunas. Instalar ele aqui, ó. E aí a gente põe as colunas aqui assim, só de zoeira, volta. Ele não fica mais desrespeitado. Acho que basicamente é isso que tá... É... A forma de vida desrespeitada. Os pensamentos diversos é por causa do prisioneiro. Tão umas lâmpadas aqui que faltou, né? Uma aqui e uma aqui. Esse lado aqui deveria ter uma porta, né? Porque senão os caras vão correr pro lado de cá. Por enquanto, eu ainda não tenho jeito suficiente pra botar dos dois lados. Novo recruta, Ana. Temos um gênio na base. Deixa eu arrastar ela pra cá. E remover essa cama aqui. Pronto. Tô ajeitada agora aqui nos trabalhos da Ana. Ela... Vai ficar... Costura... Fabricação... Forja... E se tiver tempo, vai pra pesquisa. Ela também cozinha... Mas vamos deixar ela no dois na cozinha. Primeiramente, ela vai fazer as fabricações. Forja, costura e fabricação. Aí já começou a trabalhar já. Assim que eu gosto. Vai ficar preso do lado de fora aí, mano. Ela entra no meio do trampo pra... Pra trabalhar. E eu dois tô com um problema aqui. Perdi aqui alguma coisa. O que eu perdi? Perdi minha área de pasto? Por quê? Não faço ideia. O importante é isso aqui, ó. Eu nem preciso abrir aqui, na verdade, né? É verdade, eu não preciso abrir aqui, não. Porque tem caminho aqui, ó. Por esse lado aqui. Eu fiz uma abertura aqui. Então tem caminho por aqui. Aí consegue dar essa volta inteira aqui. Mas aí aqui não tem... Deveria escavar aqui, né? Então vamos botar pra escavar esse aço todo. Isso é prata? Não, é aço também. Não consigo trazer mais gente. Vamos mudar esse último aqui. Vou dar uma porta aqui. Tem uma porta aqui, caso eu precise passar. Um trabalhador demais, né? Dá até gosto. Olha o focinho. Tranquilidade. Xiii, Maria, o João caiu de novo. Ainda deixou a comida na porta, né, João? Não sei mesmo. Cheio de pedra no meio da base. O que falta? Falta as duas colunas só, né? Vamos ver aqui nas informações dele. Quatro colunas, todo pavimentado, sem camas e sem instalações de trabalho. Tá, é só tirar daqui esse aqui. Ai, caramba, esse aqui não dá pra tirar. Ai, meu Deus do céu. Tá, esperar terminar a pesquisa, eu faço a bomba e tiro daqui. Filha da mãe mesmo, né? Ó, já tô pegando a prata aqui pra finalizar o chão lá. Aqui tá pra minerar veios, né? Aqui, ó. Mais também aqui, ó. Minerar. Aqui também. Minerar. Aqui também, ó. Mais componente. Isso que eu tô falando, ó. Então, componente já. Ó, o prisioneiro já se curou da incapacidade de andar. Prisioneira. Uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Rapaz, beleza. 20 componentes. É... A condição cognitiva se tornou permanente de eu dois. Crombled Mind. Consciência 60%. É incurável. Desativou medicina, cozinha, construir, agricultura, mineração, poda, forja, costura, fabricação, auxílio, faxina, pesquisa, cuidador e estudo do... Tá, é a mesma coisa que fazer o... A lobotomia, né? E aí, como a consciência foi pra 60%, diminui todo o resto. Deveria ter feito o... Bom, vamos fazer o ritual da idade, então? Quero ver o ritual da idade. Cronofagia. Aqui, ó. Cronofagia. Eu. Certo? Aí... O alvo vai ser... Eu dois. E o restante... A galera que tiver disponível... Pra ajudar. Aqui é bioferrita. Ele vai pular de 37 pra 67 e eu vou ficar 15 anos mais jovem. Hum... Ah, malandro. Ó eu aqui, ó. Na malandraia. 52 anos, ó. Será que dá pra fazer dois seguido? Já que você é incapaz de trabalho simples, mano. Vou... Sugar tudo que puder aqui. E será que dá pra fazer isso aqui no vampiro? Acho que não, né? Porra, se dá pra fazer isso aqui no vampiro, já pensou? Finalizando. Pronto. Fui pra 37 anos. Vamos lá. Um garoto. Estou jovial. Ana, pega essa arma pra você. E aí, eu dois. Fiquei agora com 67 anos e... Estou em choque. Sim, tá bom. Beleza. Esses bichos aí, o que eles estão fazendo no lugar errado aqui? A área de animal, pô. O restante dos meus animais. Aqui realmente deixou de ser um curral. Pesquisa terminada. Ok. Falta essa pesquisa aqui pra poder fazer aquela. Terminando já o morteiro, falta essa aqui, ó. Armas de precisão. Estou me sentindo mais jovem. Mais bonito. Tem limite, será? Quero esperar eu acordar, porque eu tenho mais bioferrita. A bioferrita, ela é um ótimo item pra fazer armas de corte, né? O multiplicador dela pra corte, se eu não me engano, é maior do que o plaste aço. Ó, terminou o morteiro. E agora eu quero ir pra armas de precisão. Aqui, ó. Bioferrite. Ó, dano cortante, 130%. Multiplicador. O plaste aço, que era o melhor. Ó, 110%. Muito forte, hein? Armas de corte. Uma espada. De bioferrite. 17 horas ainda pra voltar. Caramba. E agora eu sou um rapaz. De 37 anos. Um garoto. Esse jogo, viu? Ué, tá sem telhado aqui? Olha a impressão minha. Tá sem telhado. E a parte da montanha, né? Aí, ó. A prata que faltava pra terminar o chão. Já até terminaram. Aqui eu tenho que mudar pra prioridade crítica. Mas já tá. Por que eles não tão trazendo pra cá as coisas? Realmente, alguma coisa que eu fiz aqui... Mudou. Será que foi o tamanho da sala? A única coisa que eu fiz aqui... Tá aqui, ó. Achei o problema. Tá perto essa porcaria. E fora da área de trabalho. Deixa eu trocar aqui. Parei de granito. Pronto. Aí, fechou de novo. O que é que aquilo ali quebrou, hein? Aí, agora sim. Só que dá uma lagada bonita, hein? Se eu fizer mais um ritual... No 2, Marcelo. Eu tenho bioferrite pra isso. Tenho 71. Ou será que tem tempo? Tem tempo, pô. Ah, mas não é muito, não. Acho que é 5 dias, né? 5 dias entre um e outro. Ok. Então, vamos transformar... Essa área aqui, ó. Acho que eu vou tirar esses caras daqui. E vou abrir essa área aqui, ó. Tirar tudo isso aqui, ó. Esse aqui eu vou manter. Só vou reinstalar ele aqui, ó. Que aí pega os dois. E a Jana tá lá, quietinha. Pedro pegou o negociante. Acho que meus itens estão aqui pro lado de fora ainda. Agora que eu vi, ó. Não tem o armazenamento. Coletor de tributos reais, hein? Esse negócio tudo no chão aqui, ó. Eu já lembro que eu tinha pego isso aqui, mano. Será que vale a pena a gente tentar... Olha onde eles vão ficar. Peraí. Vamos tentar fazer uma maldade aqui no final desse episódio. Deixa eu ver exatamente onde eles vão ficar. Passaram direto? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Esse cara é meio longe, né? O cara é meio longe. Será que eles aceitam... Telhado na cabeça? Vamos ver como é que tá aqui. A gente pode arriscar. Expandir a área com o telhado. A gente pode pegar essa área aqui, ó. Tá, tem um carvalho bem aqui, né? Não tem problema não. Tá fora da área de trabalho. Só zica, né? Uma atrás da outra. Vamos ver. Vamos ver se vai dar ruim. Acelera. Tá, só foi até aí o telhado pra gente. É só fazer o teste aqui agora. Vem pra cá. E aí tem que remover o telhado aqui, ó. Aqui. Pode ficar no mesmo local. Vamos ver. Não, só não caiu. Tem que ser com coluna mesmo. Não tem jeito. Aí vai dar muito trabalho. Acho que não vai valer a pena. Eles tão muito longe. Se a gente estivesse mais perto da base, a gente poderia fazer esse. Mas aqui tá muito distante. Ua, será que não era uma boa hora pra fazer um ritual, não? Pra evitar que esses caras tão aí. E dar uma cutucada no outro lado. Meteu um Void Provocation aqui. Bota eu dois. Como shunter, né? Porque é pra não zoar, né? Pra não zoar eu um. Vamos fazer. Espero que eles não vão embora antes do tempo. Vamos, gente. Que comece o ritual. Bom, eu ia ter que fazer isso de qualquer maneira, né? Porque tá faltando já bicho aqui. E eu tenho já mais área pra travar eles. Vou fazer mais essas áreas aqui separadas aqui em volta. Void Provocation Complete. É. Por incrível que pareça, eu não tomei o dano. E... Que mais? E dar o upgrade no... Do monólito? Quanto falta pro próximo... Pro ritual de cronô? Dois dias ainda. Caramba. Eu acho que eu deveria ter feito na hora que esses caras apareceram na tela, viu? Porque já já eles vão embora. Eita! Revenant Attack. O que que acha isso? Onde é que ele tá? Tá aqui. Ué, me parou o local. A porta tava aberta? Ué, o que que ele tá fazendo? Viu a assinatura. Stalking Ana. Ana? Corre, Ana! Corre, Ana! Vai lá pra perto dos caras. Meu Deus. Socorro! Não vai dar tempo. Fecha a porta, fecha a... Ah, as torretas, boa. Não, mano! Chuma, ajuda ela! Alguém mais? Mano, que diabo é isso? Cadê a galera? O que aconteceu? Ana foi hipnotizada. Ana foi hipnotizada pelo Revenant e agora está... Tendo pesadelos com imagens e ideias. Matar o Revenant vai parar a hipnose. O Revenant pode... Ter esse personagem em volta dele e fazendo... Se tornando invisível. Ah, ele vai deixando pegadas no chão. Ele vai ser revelado se utilizar armas explosivas, espuma, granadas de pulso eletromagnético, fogo ou Flare Disruptor, que é a arma nova, né? Se não for morto, o Revenant vai continuar hipnotizando novas vítimas. Ih, rapaz! Aí não! Cadê o Po? Pera aí, tem que seguir esse... Caramba, ele é muito rápido! Opa! Cadê as pegadas? Cadê as pegadas? Aqui, 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 aqui! Onde mais? Aqui, ó! Aqui, tá aqui! Volta todo mundo! Cadê ele? Aqui! Aqui a porta abriu! Caramba! E aí, onde ele vai? Ele tá aqui, então? Ele tá aqui! Caramba, eu não tenho nenhuma arma explosiva! Granada! Uh, rapaz! Ainda bem que eu fiz a granada! É... O Pedro não pode! Eu dois! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui! O João tá sem arma, esse maldito! Vai lá e que passa a arma, João! Nossa, eu dois tô numa lerdeza! Ah, mano! E os coletores ficam lá em cima! Se eu tivesse visto que ele tava aí, apareceu muito em cima! Será que ele tá aqui mesmo? Parou aqui as pegadas! Pô, já soltei o poder já! Não devia ter soltado, né? Acabaço mesmo! Tô nervoso! Desculpa! Desculpa! Não tem café! Se os caras forem embora, ó! Caramba! Se eu tivesse passado desse maluco perto do... É, nem sempre dá certo, né, Marcelo? Às vezes você dá uma sorte aqui ou tá ali, mas não é sempre, não! Às vezes dá ruim! E agora eu quero ver o que vai acontecer aqui, ó! Eu segui as pegadas nisso! Será que ele vai tentar fugir de novo ou ele vai tentar pegar o próximo? Se for isso, então eu vou ficar na frente aqui, ó! Eu sou ruim já? Vamos ver, ó! Ele tá aqui, ó! Segundo jogo! Não tá! E agora? Ele soltou um chunk dele aqui, ó! A Ana tá hipnotizada, mas não tá morta! E agora? Peraí, pode estar em outro lugar aqui, Marcelo! Joga aqui! Vai espalhando, vai espalhando! Não! Não! Não é possível? Não! 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 E aí, mano? Alguém traz o manual do jogo aí pra mim! Será que tem que seguir a reta das... Ah, o Gabalardinho já regou! Ué, cadê essa desgraça? Tá de sacanagem, né? Não vi mais pegadas! Pô, ele é bem rápido, né? Jogar pra cá, pra trás, vamos ver! Eu vou ter que liberar a galera! Mano, não tá aqui! Eu não tava preparado pra isso! Peraí, tava escrito que granada de pulso... Encontrava ele! Nem não! Mano, tem que liberar a galera! Tá, vou continuar tacando as granadas aqui! Se a gente fosse tacando granada mais pra baixo! Na direção que ele veio andando aqui, ó! Aí eu vou e encontro ele agora, né? Que eu liberei todo mundo! Deve ter algum esquema, não é possível! Não tá! Ah, droga! Bom, galera! Vou fazer o seguinte, tá? Muito longo esse episódio! Vou finalizar por aqui! A gente continua daqui no próximo episódio! Não, vai ficar longo demais! A gente se vê lá! Valeu! A Ana desmaiada! Putz, eu trouxe ela! Ela já admite desmaia! Aí fica difícil! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!